Pastor, deixa eu te falar um negócio Outra coisa Então, pastor, o senhor é Então o senhor acha certo ir nos locais Desfazer os trabalhos De feitiçaria, esse tipo de trabalho, certo? Certo, agora, Jonal, me responde a coisa aqui Você acha que as entidades As entidades, elas têm força Porque poder que tem é Deus, é Jesus As entidades têm força pra poder Teletransportar um feitiço de uma cidade pra outra De um estado pra outro Ou de um país pra outro Me responde isso fazendo por favor Pastor, eu vou falar, minha macumba é boa, tá? Eu faço uns feitiços aqui, meu filho Acabou com o lado do túnel, vai buscar longe, tá? E eu vejo, tá? E eu vejo, que aqui em Maí eu também sou do... Tudo que é branco ali, né? Então pega, pastor De outra cidade... Então você afirma... O tempo deles é diferente, tá? Então você afirma que A entidade, ela tem força Pra poder teletransportar Um trabalho Um trabalho Pra um outro país também E aquela força é atingida Lá no outro país Macumba é macumba Feitiço é feitiço Tá entendido? Se tiver o nome da pessoa Na foto Se tiver na lei da justiça Falou, não lê o palco meu Pega Exatamente Porque o Jonã Aqui, Mateus capítulo 4 Vai dizer o seguinte Sobre a tentação de Cristo E quando eu falo isso Que as entidades Elas têm força De teletransportar Um feitiço Uma magia De um Estado Pra um outro país Tem pessoas que não acreditam Tem pessoas que não acreditam Porque aqui na Bíblia Eu vou dizer aqui Mateus capítulo 4 Que o diabo Ele teletransportou Jesus Para o pináculo do templo Você tá entendendo? Então se ele transportou Jesus Imagina só Se Lúcifer não tem força Para poder Teletransportar Um feitiço Para a África Porque aí, Jonã Vamos aqui raciocinar aqui Vamos raciocinar aqui Lá na África Tem muitas pessoas Que saem daqui do Brasil E vai pra África E pro continente europeu Que a magia lá É muito forte Eu tive esses dias Na Europa Em Portugal E a magia negra Em Portugal É forte demais Na França Na Suíça Onde eu estive lá Na Áustria Enfim Ali na Europa Ali na Alemanha E muitas pessoas Jonã Saem daqui do Brasil Ou vai pra Europa Ou pro continente africano Fazer trabalho E as pessoas aqui no Brasil Enimigo, desafeto É atingido É atingido